Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Rodrigo Mendes. Obrigada pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vamos saber como as plantas usam as bactérias do solo para se proteger de doenças e o impacto para a agricultura. Fique conosco. O Conexão Ciência já está no ar. De olho no futuro, os cientistas têm investido em trabalhos na área da biotecnologia, criando soluções inovadoras para a agropecuária. Um estudo que reuniu pesquisadores de vários países mostra como as plantas utilizam bactérias do solo para se proteger de doenças. O trabalho teve participação brasileira e representa uma inovação na área da pesquisa agropecuária. Rodrigo, inclusive você foi um dos que participou desse estudo e também foi o autor principal do artigo que foi publicado na revista científica Science. Então explica para a gente como é que as plantas conseguem se proteger de doença utilizando as bactérias. Muito bem. A ideia desse projeto parte do princípio de que um hospedeiro, tanto uma planta quanto um animal, depende dos micro-organismos que estão associados a eles. Os primeiros estudos nessa linha de pesquisa foram desenvolvidos no próprio corpo humano e descobriu-se que as bactérias, elas produzem antibióticos, hormônios, capturam nutrientes que servem para nos alimentar e ajudar o nosso desenvolvimento. Esse mesmo conceito foi transferido para as plantas. Então esse estudo, ele teve como base o entendimento de que as plantas terceirizam alguns serviços, que são eles, produção de antibióticos para se defenderem da infecção de patógenos nas raízes, captura de nutrientes ou solubilização de nutrientes que estão nos solos e devem ser absorvidos pelas plantas, ou até mesmo a modulação do sistema imunológico das plantas. A partir do princípio de que as plantas dependem dos micro-organismos para várias funções, nós realizamos esses estudos para elucidar como as bactérias protegem a planta contra a infecção de fungos patogênicos de solo. E quantas bactérias nesse estudo foram identificadas? Essa é uma boa pergunta, porque os estudos, eles têm mostrado, ou as novas técnicas, elas têm revelado que o número de micro-organismos associado aos hospedeiros é muito maior do que a gente podia imaginar. Tendo como exemplo o corpo humano, nós temos 10 vezes mais células de micro-organismos do que células do próprio corpo. E na planta é a mesma coisa. Quando nós fizemos essa investigação nas raízes das plantas, nós trabalhamos com cerca de 70 mil diferentes bactérias, que estão em íntima associação na risosfera, que é a região da interface entre a raiz da planta e o solo que rodeia a raiz das plantas. E como é que foi possível identificar essas bactérias? Por meio de qual técnica? A técnica é chamada metagenômica. Nessa técnica, a gente não precisa cultivar os micro-organismos. Cultivar os micro-organismos significa transferi-los para placas de cultivo em laboratório. Nós não sabemos como cultivar todos esses. Estima-se que 1 a 5% dos micro-organismos são cultiváveis. Se a gente trabalhar apenas com esse grupo de micro-organismos, a gente vai estar negligenciando uma gama enorme de outros. Então, a técnica, ela permite o acesso direto ao DNA deles. Então, através do isolamento do DNA total da risosfera e posterior sequenciamento de regiões determinadas do genoma dessas bactérias, é possível descrever a composição microbiana do microbioma das plantas. Você mencionou que esse estudo já ocorreu, ocorre já no ser humano. Me dê um exemplo prático de como que isso acontece. Tem um estudo muito clássico e talvez esse estudo desperte várias possibilidades de aplicação na agricultura. Foi um estudo que revelou como o microbioma do nosso sistema digestivo, ele interfere ou está correlacionado com a obesidade. O estudo, ele foi realizado considerando camundongos magros e obesos. E eles realizaram um experimento que foi o grupo do Jeff Gordon nos Estados Unidos, que foi o pioneiro nesse tipo de estudo. Eles utilizaram outros camundongos que são gêmeos idênticos. Ou seja, não há diferença genética qualquer entre eles. E no experimento, eles transferiram o microbioma dos camundongos magros para um desses camundongos gêmeos idênticos e transferiram o microbioma do camundongo obeso para o outro camundongo. Esses camundongos gêmeos foram conduzidos sobre as mesmas condições, a mesma alimentação, mas aquele que foi o receptor do microbioma que veio do camundongo obeso, engordou, enquanto o outro continuou magrinho. Ou seja, controlando todos os outros fatores, a única diferença era o microbioma. E isso tem uma implicação muito importante. A partir dos mesmos recursos e sob as mesmas condições, um dos camundongos foi capaz de capturar muito mais energia do que foi dado a ele. Se a gente transferir esse conhecimento para a agricultura, e hoje a gente tem uma necessidade enorme de aumentar a produtividade, que é a partir de uma mesma área, produzir muito mais do que a gente consegue. Então talvez essa seja uma grande possibilidade. Um campo que tenha um microbioma benéfico associado ao solo e às raízes da planta seria capaz de otimizar a utilização dos recursos. E qual seria o impacto disso na agricultura? Você utilizar a mesma quantidade de nutrientes e fazer com que exista uma conversão em biomassa muito maior devido à presença desse microbioma. Além desse impacto local, tem um impacto que a gente chama de exito. Porque se eu posso reduzir a quantidade, por exemplo, de adubação com fósforo, além de eu precisar usar menos em um determinado campo produtivo, eu vou evitar de degradar outras regiões de onde eu preciso tirar esse nutriente. Então o impacto disso na agricultura é enorme. Nós podemos dizer também que isso seria uma forma de controle biológico que evitaria também o uso de químicos na agricultura? Isso. E isso está muito relacionado com o tipo, com o estudo que foi desenvolvido. Nesse estudo, nós estudamos um fenômeno chamado de solos supressivos, no qual, embora tenha uma planta suscetível a um determinado patógeno de solo, e a gente introduz esse patógeno nas raízes das plantas, ele não é capaz de causar a doença. Esse fenômeno é conhecido como solo supressivo. A contrapartida desse fenômeno é o solo conducivo. Tendo a mesma planta, o mesmo patógeno, ele é capaz de infectar e causar a doença e levar a planta à morte. Nós comparamos essas duas condições e acessamos o microbioma para descrever quais são as bactérias responsáveis para defender a planta contra a infecção do patógeno. E isso é um tipo de controle biológico. É um pouco diferente do conceito clássico de controle biológico, que considera um contra um. O inimigo, o patógeno, e o isolado benéfico, que luta contra o patógeno e impede a infecção. Nesse caso, trata-se de um controle, num consórcio de milhares de bactérias que atuam contra o patógeno. Então, na prática, acontece da seguinte forma. Depois que a planta germina do solo, ela já começa a atrair, a recrutar micro-organismos que podem ser benéficos para ela. fixar nitrogênio, solubilizar fosfato, produzir antibiótico para impedir a infecção e o crescimento de patógenos na raiz, ou produzir hormônios e modular o crescimento, e modular o sistema imunológico da planta. Ela vai recrutando. Quando o patógeno percebe que a planta começa a desenvolver, e germina e começa a crescer em direção às raízes para infectar a planta, existe uma sequência de sinalizações que avisam as bactérias que o patógeno entrou no sistema radicular. E essas bactérias reagem e impedem o crescimento dele. Ou impedem que a doença alcance um estágio que conduz a planta à morte. Esse é um conceito de controle biológico que leva em conta milhares de bactérias, em vez de uma bactéria só. E dessa forma as plantas acabam se defendendo dessas possíveis doenças. No caso dos solos, esse tipo de estudo pode ser realizado em qualquer tipo de solo? Pode. Pode ser realizado em qualquer tipo de solo. E é muito importante que a observação, ela revele quais solos apresentam essa característica. Então a estratégia que foi usada nesse estudo foi, houve um monitoramento de mais de 70 áreas de produção de beterraba. E foram identificadas algumas áreas que por alguma razão, embora o patógeno estivesse presente no solo, as plantas não ficavam doentes. Então esses solos foram identificados como solos supressivos. Então eles são uma fonte inesgotável de micro-organismos e características benéficas que podem ser explorados para uso na agricultura. E aonde que esse experimento foi realizado? O experimento foi realizado na Holanda, juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisa de Beterraba, que fez todo o monitoramento da ocorrência da doença, que é causada por um patógeno de solo chamado risoctonia solani, que causa a doença não apenas em beterraba, mas em várias outras culturas de importância econômica. Nós amostramos o solo no campo e conduzimos o experimento em laboratório, em bioensaios, em condições controladas. E daí, a partir disso, a análise, parte da análise dos dados foi feita nos Estados Unidos e a análise dos dados no Brasil. Então foi um triângulo entre a Holanda, os Estados Unidos e o Brasil. Mas essa pesquisa, então, a campo mesmo, ela já tem sido realizada aqui no Brasil? Sim. O fenômeno de solos supressivos não é novo, mas ele nunca havia sido estudado com as ferramentas que nós temos disponíveis relacionadas a técnicas metagenômicas. Então, isso representou uma elucidação muito clara do que está acontecendo bem perto das raízes das plantas. Ok, Rodrigo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, converso com o pesquisador da Embrapa, Rodrigo Mendes. Rodrigo, você continua trabalhando nessa linha agora na Embrapa? Sim. Essa é a minha principal linha de pesquisa. E como consequência desse estudo, nós organizamos uma iniciativa de pesquisa internacional que inclui laboratórios na Europa, nos Estados Unidos, e na América do Sul, chamada Back to the Roots. É uma iniciativa que envolve pesquisadores que trabalham com microbiologia, que trabalham com plantas e trabalham com solo. E o que é uma rede que envolve vários países? O que essa rede está tentando descobrir? A gente quer testar a seguinte hipótese. Será que no centro de origem dessas plantas, a comunicação com os micro-organismos não era muito elaborada quando comparamos com os sistemas produtivos atuais? Por quê? Porque na condição nativa da planta, onde ela teve oportunidade de coevoluir com os micro-organismos ao seu redor, ela tinha muito mais chance de interagir com esses micro-organismos. A partir do momento que nós retiramos a planta do habitat natural, domesticamos e passamos por um processo de melhoramento genético, essa característica de comunicação com os micro-organismos abaixo no solo foi negligenciada. Como consequência do estreitamento da base genética causado pelo melhoramento genético, a gente gostaria de testar a hipótese de que esse estreitamento não descartou genes que poderiam ser possivelmente utilizados pela planta hospedeira para recrutar micro-organismos benéficos. Então a gente pode dizer que seria o lado negativo do melhoramento genético? Não o lado negativo, mas um efeito colateral. Como a gente pode estudar isso? Alguns projetos, a gente está trabalhando principalmente com trigo e com feijão, nós vamos no centro de origem, coletamos material selvagem, material ancestral, e comparamos com os materiais que passaram pelo processo de domesticação e melhoramento. Então nós acessamos o microbioma da planta para ver qual desses materiais é capaz de recrutar micro-organismos benéficos. E os primeiros resultados têm apontado isso em feijão. Quando comparamos um material recente comercial com um ancestral, o ancestral é capaz de recrutar mais micro-organismos que produzem hormônios de crescimento, que é o ácido endoacético, mais fixadores de nitrogênio, mais solubilizadores de fosfato, e micro-organismos que produzem sideróforos, que é um mecanismo utilizado para controlar patógenos. Então são resultados bem promissores. Então a gente pretende conduzir essa pesquisa para demonstrar isso. E qual a aplicação disso no futuro é realmente resgatar essas características nos materiais ancestrais e reintroduzir nos materiais comerciais, com a possibilidade de diminuir então o uso de necessidade de químicos para controle de doença e necessidade de nutrientes. Então apesar de estarmos voltando para a origem, trata-se de uma nova linha de pesquisa? É uma nova linha de pesquisa no sentido de que as ferramentas que nós temos disponíveis hoje não eram disponíveis há 10, 15 anos atrás. Então a gente está revendo hipóteses antigas, mas com uma capacidade de estudo e capacidade de detalhamento sem precedentes, que é o que tem propiciado as recentes tecnologias moleculares. E o que tudo isso representa para a evolução da agricultura? A agricultura, se a gente fizer uma leitura do que aconteceu com a agricultura, não só no Brasil, mas no mundo, nas últimas décadas, houve alguns momentos-chave que alavancaram a agricultura. Então o início foi, sem dúvida nenhuma, a Revolução Verde. Final da década de 40, década de 50, 60, que foi o que permitiu e sustentou um crescimento populacional que a gente vê hoje no mundo. Isso aumentou demais a produtividade. Depois desse período, eu poderia citar uma outra tecnologia que surgiu, que foi muito promissora, o uso de radiação, o uso de energia nuclear na agricultura. Então muitos programas de melhoramento genético utilizaram radiação para causar mutação no genoma, mudar o fenótipo de uma determinada cultura e reintroduzir essa característica por cruzamento em programas de melhoramento genético. Isso foi amplamente difundido no Brasil e no mundo. Mais recentemente, nós tivemos a transgenia. E com a transgenia, pelo menos a expectativa das pessoas era de que a gente pode fazer o que a gente quer. A gente pode transformar uma banana no tomate, colocar a vitamina que a gente quer. A gente pode manipular o genoma da maneira como a gente quer e ter as características que necessitamos para melhorar e aumentar a produtividade. E a gente aprendeu que é muito mais complexo do que parecia ser. Teve uma contribuição imensa e tem uma contribuição imensa para a agricultura, a transgenia, mas agora é o momento de como os micro-organismos podem ajudar a alimentar o mundo. Então esse é o momento do estudo dos microbiomas de plantas. E como isso não tem um histórico tão longo, alguns grupos têm proposto o nome de fitobioma, é o fito de planta, de fitopatologia, fitobioma. É o estudo dos micro-organismos associados à planta. E como eles podem sustentar e proteger a planta durante o seu desenvolvimento. A biotecnologia e a biologia avançada, elas são consideradas agora o futuro, em diversas áreas, inclusive na agropecuária. Que outras pesquisas nessa linha estão sendo desenvolvidas? O estudo, utilizando essas técnicas moleculares, tem um potencial muito grande de sustentar a economia de países. Então essa é uma grande busca, um grande objetivo. É o que chamamos de bioeconomia? Bioeconomia. Então é a economia com base em processos biotecnológicos. Isso não é novo, mas a sociedade enxerga uma urgência de conhecer melhor os processos biológicos e aproveitá-los para beneficiar o nosso dia a dia. Tanto para a saúde humana, quanto para a saúde animal e na agricultura. Então o entendimento, a elucidação dos mecanismos que controlam o microbioma é uma das grandes promessas de oferecer produtos biotecnológicos que sustentem a economia. E tem uma previsão, num futuro próximo, de quanto que esses produtos vão estar disponíveis para o cidadão? É muito difícil de responder essa pergunta, porque nós estamos trabalhando, o que a gente pode chamar, na fronteira do conhecimento. Então alguns cientistas comparam a fronteira do conhecimento como uma esfera. À medida que você aumenta o conhecimento, você aumenta o volume da esfera, mas você também aumenta a área de superfície que está em contato com o desconhecido. Então é muito provável que aconteça que quanto mais fundo nós vamos no entendimento desses processos do microbioma, mais questões surjam. Então por isso é muito difícil predizer. Mas é uma promessa que eu apostaria, sem dúvida nenhuma. E nós temos profissionais suficientes atuando nessa área hoje? Eu acho que o Brasil tem desempenhado, através de vários programas de incentivo à pesquisa e de formação de recursos humanos, tem atendido a demanda. É uma área emergente, como toda área emergente, existe uma pequena defasagem das pessoas que migram para essa área e estudam. Então tem um potencial enorme para estudantes de doutorado, de pós-doutorado, ou profissionais que queiram fazer sua carreira nesse tema. Mas eu diria tranquilamente que o Brasil pode se equiparar aos outros países. Nós estamos, pare a pare, correndo nesse assunto. E para quem tem interesse em atuar nessa área, qual é o primeiro passo que ela precisa tomar? O primeiro passo, em termos de formação, envolve, é uma área que nós chamamos de multidisciplinar. Então envolve matemáticos, físicos, químicos, engenheiros agrônomos, biólogos, e virtualmente qualquer outra profissão que trabalhe com processos biológicos e com matemática. Então, pessoas de várias áreas estão sendo atraídas para o estudo de microbiomas. E eu posso dar um exemplo de um curso que uniu, no ano passado, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, matemáticos e agrônomos. Nesse evento, eu tive a oportunidade de expressar para os matemáticos quais as limitações que encontramos para estudar os microbiomas, em termos de ferramentas, matemáticas necessárias. Porque nós não estamos trabalhando mais com um ou dois micro-organismos. Estamos falando de milhares e milhares. O meu conselho é que, independente da área que você seja, se você tem interesse, tem espaço. E associado a isso, que é uma área que eu não mencionei ainda, é a área de bioinformática, que é essencial para o desenvolvimento dessa linha de pesquisa. Porque é ela que oferece as ferramentas para trabalhar com a imensidão de dados que são gerados pelos estudos dos microbiomas. Rodrigo, com esse trabalho, você recebeu o prêmio Frederico de Merezes Veiga, que é a premiação máxima da pesquisa agropecuária. Você acha que esse tipo de premiação, de alguma forma, incentiva que mais trabalhos nessa área sejam desenvolvidos? Sem dúvida nenhuma. Claro que existe uma motivação pessoal. Eu fiquei muito feliz por ter ganhado o prêmio. E gosto do que faço e vou me dedicar a isso. Fui estimulado a me dedicar a isso cada vez mais. Esse é do lado pessoal. Mas do lado da escolha do tema, da linha de pesquisa, é uma mensagem muito importante que esse prêmio deu para o nosso país e para a agricultura brasileira. Que é reconhecer a possibilidade de conhecimento gerado na fronteira do conhecimento a revolucionar a agricultura no país. E apesar de ser um tema complexo, os resultados desses estudos, eles têm impactos diretos na nossa vida. Como então fazer com que essas informações cheguem até o cidadão comum? Isso é um grande desafio, mas é uma necessidade enorme. Porque é isso que vai dar valor realmente às pesquisas que são desenvolvidas na academia ou nos institutos de pesquisa. Isso tem sido feito muito bem no estudo de microbiomas de humanos. E é claro, isso é evidente, chama muito mais a atenção das pessoas. No caso de plantas, pouca divulgação ainda existe. Mas a gente tem um exemplo do estudo dos microbiomas em humanos. Então eu espero que num futuro breve, os jornalistas especializados em divulgação científica sejam atraídos por esse tema e façam esse trabalho. que é traduzir o descobrimento, a descoberta científica para a informação que seja útil para as pessoas. Ok, Rodrigo. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E até uma próxima oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma